Galera, a gente está aqui na Serra do Sambê, nesse domingo dia 20 de agosto. Acabou de acontecer aqui uma eleição para se escolher finalmente a nossa Associação de Moradores aqui da Serra do Sambê. Eu falo Nossa Associação de Moradores porque é um suio antigo, né Pacheco? E foi eleito aqui para presidir a Associação de Moradores da Serra. Nosso amigo Antônio Jorge, nosso amigo Pacheco, que já desenvolve juntamente com uma galera aqui da Serra do Sambê. É um trabalho muito bacana e vão assumir aí a nossa Associação de Moradores. Pacheco, parabéns irmão e queria que você falasse sobre os desafios que você tem agora, juntamente com todos nós moradores da Serra do Sambê, para o nosso bairro. Primeiro, eu quero agradecer a todos, né? E, por exemplo, o desafio, a gente vamos realmente sentar para poder organizar todos os desafios que tem pela frente. Não é ato de promessa porque não podemos prometer aquilo que não vamos cumprir, mas uma coisa tem certeza. Aquilo que eu queria traçar com a comunidade, nós vamos fazer o possível para poder realizar. Eu já agradeço a todos por esse momento e que todo mundo pode ficar na paz. Pacheco, queria que você falasse um pouquinho sobre que projetos que passam aí na sua cabeça para a nossa garotada, para o esporte. Esse espaço que nós estamos aqui, a quadra esporte do nosso bairro, que pode ser muito bem aproveitada com eventos e tal. Já tem aí alguma coisa que acontece na nossa localidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Pacheco, cumprimentando aqui os amigos. Como é que você está vendo essa oportunidade aí, Pacheco? O que é que passa pela cabeça aí? Bom, o que você falou? Nós já temos um projeto aqui que é do Projeto Construir no Futuro, que realmente é montado para realizar para as crianças. Mas nos projetos são muitos. Nós temos um messinho aqui com as crianças, que é a nossa comunidade. O ATT, vamos conversar com ele, para ver que a gente possa interagir. O projeto vem junto com a associação, para ter uma força maior. E junto, unir com aqueles que trouxeram a associação, para ver que é realmente independente e incluir todo mundo junto na comunidade do projeto. Perfeito. Galera, faz o seguinte. Nunca eu vi uma associação de moradores tão bem entregue, igual a da Serra do Sambê, com o nosso amigo Pacheco aqui à frente. Pacheco, sorte. Conta aí com as minhas mídias aí, jornal e tal, para a gente estar divulgando o trabalho. Sucesso para você e para toda a galera. E sucesso para nós aí da Serra do Sambê. Com certeza. Eu já agradeço. E tenho certeza de me contar com você, porque eu não sei de mim. Nós somos uma comunidade e a comunidade tem que estar unida. Assim que você faz para a comunidade, com certeza vai fazer parte da nossa chapa também. Muito obrigado. Sem problema. Pacheco, meu colega de turma lá no Colégio Barão, né? Eu tenho orgulho de ser colega de colégio do presidente da Associação da Serra. Pacheco, abraço, irmão. Eu estou feliz, irmão. Valeu. A gente está aqui com o José Balbino, o presidente da Federação das Associações de Moradores. Balbino, mais uma missão cumprida aí. A Associação de Moradores da Serra do Sambê é constituída. E aí, na condição de morador da serra, é um sonho nosso, antigo, ter uma associação aqui. E agora está a Associação Constituída. E você, mais uma vez, ponto para você. E parabéns pelo trabalho. Falou, Paulo. É isso aí. Nós, há muito tempo, queríamos colocar esse bairro representando a nossa cidade também, todos os conselhos e outras coisas aí que é necessário também. E, infelizmente, a associação foi criada no ano 2000, não foi para frente, nem legalizou. Nós tivemos que fundar uma nova. E o povo agora está interessado, está organizado. E fizemos uma associação aqui, fizemos essa eleição. Foi muito bom. O povo compareceu, deu 436 eleitores. E fizemos uma eleição muito boa. E agora a associação vai ter um respaldo muito bom com esses 436 eleitores aí que vieram aqui para confirmar essa diretoria. Agora é o trabalho deles que vai seguir daqui para frente. E eu vou estar dando o apoio aí junto com a federação, para ajudar junto ao fórum, para registrar essa ata, estatuto. Tudo com gratuidade que eu consegui isso com a juíza. E nós vamos conseguir fazer isso aí. A associação vai para frente. Balbino, a localidade que não tem associação de moradores e está vendo essa reportagem, o que precisa fazer para conseguir constituir uma associação de moradores? É, nós temos na cidade vários bairros que têm associação, mas estão abandonados, estão paralisados. Quem quiser organizar uma nova ou então reativar a que está paralisada, é só me procurar, entrar com o meu contato ou no WhatsApp ou então por telefone, ou me procurar no meu escritório. Eu dou todo apoio, a gente ajuda, a gente vai fazer a fundação ou então a reativação. Preciso que as pessoas da localidade me procurem, que eu não vou no bairro para procurar ninguém para fazer. Preciso que o povo desinteressado e venha. É uma moradora da serra, da cidade, criada na serra. Eu estou muito contente que a gente precisava, né, para se somar. Eu venho fazendo um trabalho com a comunidade, não sou neto como um povo, mas isso aí só vai se somar, só vai me ajudar, só vai realizar que a serra tem uma pessoa, que as pessoas se referenciar. É isso que a gente precisa. Então isso hoje aqui foi um momento democrático, foi uma coisa assim que as pessoas vieram, saíram das casas, tendo aqui uma votação expressiva. Fico muito grata, né, das pessoas terem esse entendimento da necessidade dessa comissão constituída hoje, aprovada, a estarem aqui. Então isso para mim foi muito importante, claro. Obrigado.